Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe, desde o dia 1º de março, a ponte construtor João Alves, entre Aracaju e Barra dos Coqueiros, está tendo controle de trânsito de veículos. A gente vai ao vivo com o repórter Antônio Cardoso. A medida acontece após uma reunião entre órgãos envolvidos decorrente de reclamações dos condutores sobre os transtornos causados pelas obras de manutenção da ponte. Mesmo com a medida tomada, após reunião com vários órgãos, os condutores que precisam transitar pela ponte reclamam de um movimento intenso de veículos, inclusive em alguns momentos, que fica totalmente parado. Quem passa por lá sabe como é a situação. Ao vivo, Antônio Cardoso. Mostra pra gente como é que está por aí. Antônio, boa noite. Boa noite mais uma vez, Mariana. Desde o começo deste ano, desde a primeira semana deste ano, a situação está desta maneira. No início deste mês, já a partir do dia 1º de março, após uma reunião, foi feito um trânsito orientado. A ideia é que fosse um trânsito orientado para que melhorasse o fluxo na região. Uma reunião entre CPTRAN, BPRV, a própria DR, o Departamento Estadual de Infraestrutura. Essa reunião que resultaria em uma melhora do fluxo. No entanto, é isso que a gente está vendo. Inclusive, muitas buzinas a gente já começa a ouvir agora. Neste momento, eu vou pedir para o meu sangrafista, o João Gomes, me auxiliar aqui para a gente mostrar melhor. Até pedir para ele tomar um cuidado, porque aqui o terreno é acidentado, João. Para você não cair. Essa situação aqui, de sempre. De todos os dias. Horário de pico, não tem jeito, Mariana. Olha, vou tentar conversar com alguém aqui que está passando. Opa, boa noite, amigo. Tudo bom? Seu banano da Barra, é? Sim, sim. Essa situação todo dia. Rapaz, está um terror aqui. Hoje de manhã mesmo foi quase duas horas na ponte. Não tem jeito. Está um caos aqui, viu? Agora, eu vou tentar falar com mais alguém, Mariana. Já para a gente falar. Após esta reunião que teve, né? A gente está vendo aqui vários carros parando. Tem um pessoal já mostrando. Motociclista. Vários carros. Inclusive, logo no começo da subida da ponte, existe esse desvio. Até porque a obra de melhoria e reforma é nas juntas de dilatação da ponte. São 14 pontos que precisam de obras. Aqui, logo no começo, eu vou pedir para o seu grafista, o João Gomes, ele virar aqui para a gente mostrar o pessoal que está, inclusive, dentro de um Uber. Boa noite. Como é o seu nome? Boa noite. Eu me chamo Anderson. Ô, Anderson, você é morador da Barra dos Coqueiros? Sou morador da Barra dos Coqueiros. Todo dia pega esse Uber? Todos os dias a gente pega esse Uber. Enfrenta esse caos que está aí. Alguém tem que tomar providência, porque já tem mês que isso acontece. Ninguém faz nada, ninguém resolve nada. E está cada dia mais pior, né, Núzia? Eu não sei se você estava sabendo. No dia 1º de março, depois de uma reunião, houve um trânsito orientado. A partir do dia 1º deste mês, a ideia é que tivesse um melhor fluxo de carros aqui na região. Melhorou a partir desse mês? Cara, para ser sincero, como vocês podem estar vendo, nada foi feito. Nada melhorou. Não melhora nada. Não é pior a cada dia que passa. Está até pior. Inclusive, a gente chegou no trabalho 8h40, não foi Núzia? Deixa eu falar aqui, como é o seu nome, amiga? Núzia. Como? Núzia. Núzia. É um transtorno muito grande que a gente está passando, né? E sem contar com o valor do Uber que a gente paga. Antes a gente pagava. E vai ficando mais caro, né? Vai ficando mais caro. E sem contar, tipo, a demora, hoje mesmo a gente passou um transtorno. Ao invés de a gente sair 7 horas, a gente acabou chegando no trabalho, é 20h para as 9h. É muito triste essa situação que a gente está passando. Isso todos os dias, né? Todos os dias. Bom, é isso. Obrigado pela participação e paciência aí hoje. Pois é, Mariana. Não está fácil, não. Inclusive, Mari, além do trânsito estar caótico, isso também favorece esse tipo de coisa. Que também é uma falta de educação dos motoristas, motociclistas. A faixa de pedestres agora já enoiteceu mais um pouquinho, já não tem tanta gente, já não tem um fluxo muito grande de pedestres. Mas a gente chegou aqui antes, Mariana, e era realmente uma situação difícil para os carros passarem por aqui. Tem mais um rapaz passando por aqui. Boa noite, você é morador da Barra? Não, eu sou do bairro... Mas você é Uber? Cara, como é que está a situação? Rapaz, está péssima. Péssima, péssima mesmo. Uma vergonha, viu? Isso aqui. Pois é, até estudante aqui também está indignada. Péssima hoje de manhã, a gente estava péssima. Chega atrasado na escola? Chega, chega atrasado na escola. Pois é, para não atrapalhar mais vocês, vou deixar vocês irem lá. Pois é, Mariana, não está fácil não, viu? A situação está desse jeito. A gente recebeu a informação do Departamento Estadual de Infraestrutura, que é o responsável pela obra, pelas reformas. São, como eu falei, são 14 juntas de dilatação, são 14 pontos, melhor dizendo, nessas juntas de dilatação que precisam ser reformados. Mas o departamento informou que essas obras vão até julho deste mês. Então tem muito tempo aí, muito tempo de dor de cabeça, muita paciência que é preciso ter até lá. Enquanto isso, fica aí a população na bronca. Mari. Agradeço pelas informações, Antônio.